Alguém me sugeriu aqui, ah, o senhor devia plantar o mar. E eu disse, não, o mar eu não vou plantar, pôde-me muito uma vinha. Porque mandava aqui na cabeça há muito tempo, isto foi uma vinha, não sei se sabe. Isto foi uma vinha, aliás temos fotografia. Aliás, julgo que é o que está ali debaixo daquela placa que eu ainda não li, eu sugeri, sugeri que fosse o que se escrevia ali. Eu sei que isto era uma vinha, eu sei que isto era uma vinha. Pronto, e aquilo que ali está escrito por debaixo, diz exatamente este flechão que já deu uva e vai continuar a dar. Portanto, é o que está ali escrito debaixo, portanto a ideia foi exatamente fazer aqui uma plantação simbólica de uma vinha para dar continuidade. Vem do passado e vai continuar a dar uvas como já deu. Estão ali plantados nove pés. O Leitão identificou nove modelos durante os quais eu estive, que eu acompanhei desde a primeira, desde a EFE 110, só pode ser. E por aí fora, admito que a elétrica está ali, e termina com o modelo TF1 que estamos a lançar neste momento, ao qual eu ainda assisti pelo menos ao lote-piloto. A produção em massa está um bocadinho atrasada, mas pronto, está ali um bocadinho da história, cada cepa tem a ver com o modelo, são os nove modelos que estão ali, são as nove cepas, portanto fazem favor de regar este jardim que fica para vocês. Agora, olha ali, vê se é bom sozinha, vai, chega, pronto, já está, está feita a plantação, está feita a cerimónia, Ah, eu tenho de charrar a placa. Oh, meu Deus. Ai, não tinha. Peço desculpa. Cá está. Este fechão que já deu uvas e vai continuar a dar. Jorge Rosa, de Dezembro de 2019. Muito bem. E agora vem o sol, que é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Foi um momento simbólico, mas também emotivo, tanto que nesta hora, final de ano, mas também final de um ciclo, transporta este momento para as raízes desta fábrica aqui em Salado de Intermagado. Sim, a ideia é exatamente essa, foi dar algum simbolismo neste momento, muito singelo, muito interno, mas foi ligar, de facto, o passado ao futuro, que o espera brilhante desta unidade de produção. E porquê este fechão que já deu uvas e vai continuar a dar? Essa é a parte do legado. Porque, enfim, é uma brincadeira que tem a ver com o facto deste local ter produzido uvas no passado, e eu entendo que ele vai continuar a fazê-lo no futuro. E, portanto, é um pouco essa a brincadeira que está aqui com o jogo de palavras. E o que é que foi lançado? Que sementes lançou aqui à terra? Podes explicar o que é que... Isto é uma videira? Aquilo que plantámos aqui, ou que eu plantei, é uma pequena vinha com nove cepas, cada uma relativa a um modelo que foi produzido, um modelo da Canter, que foi produzido durante estes 42 anos da minha presença aqui. Desde o modelo inicial, o FE-110, o primeiro Canter a ser produzido aqui em 1980, até ao modelo que estamos neste momento a lançar, que é o Canter TF-STP, e que vai ser lançado no mercado a partir de janeiro. E fica então aqui, ficam estas sementes lançadas ao terreno, é a chão que deu uvas e que vai continuar a dar certamente, com sementes lançadas à terra inspiradoras para quem vai assumir o cargo de gestão da empresa. Também, também. O meu colega vai com certeza, o meu colega que vai assumir a presidência de empresa a partir de 1 de janeiro, vai com certeza ter também aqui uma fonte inspiradora que o pode e deve guiar, do meu ponto de vista, relativamente à sua atividade. Legenda Adriana Zanotto